Ó rapaziada, mede pro Dodô Cifrão É mais ou menos assim ó Pega a visão que é só exclusividade E é mais ou menos assim ó Olha como é que nóis tá Hoje tudo mudou Lancei uma meia meia E a Ucrina faz se ela se apaixonou Hoje quer se envolver Só pra tirar um lazer Pedi o meu WhatsApp pra gente se conhecer Nas antigas não era assim Passava de bike, não olhava pra mim Mas o mundo não girou, a vida mudou Olha a picadilha dos neguin Lembro bem do tempo de escola Nem me dava bola, olha como tá agora Quando eu passo atrás dela Ela rebola, rebola, porque Ó Eu passei de nave E ela furou a lupa Como eu não sou bobo, já chamem pro fight Só com as mais pate O papai mocinha de família Com os maloca se sente a vontade Essa vai vir com videoclipe, só aguardem Que é só pesada, certo? E essa aqui também Tá vindo pesada E assim ó Esses meninos tão terrível Só quer saber de ocli Dá uma olhada no estilo Um dia de GS sem placa Outro de pós conversível Viajou pra Las Vegas E trouxe todas de um casino É que o sofrimento acabou Porque a condição mudou Chinelo virou mizuno Da soda ganhou motor E a batalha foi vencida De matar um leão por dia E hoje eu vou curtir a vida Esquecendo que foi sofrida Acelera meia-meia O ronco dela é um trovão Os bico até se morde Quando vê o suguetão Dá um beijo na minha coroa Tu pode dormir tranquila Que hoje eu vou cair no mundo E só volto no outro dia No outro dia Ó Hoje é domingueiro Eu vou de jet pela quebrada De lupa Sem caps Vendo várias forjadas Quando eu passava de chinelo Camisa rasgada E hoje Hoje é domingueiro Eu vou de jet pela quebrada De lupa Sem caps Vendo várias forjadas Quando eu passava de chinelo Camisa rasgada Hoje manda beijinho Antes dava risada Hoje manda beijinho Antes dava risada Tamo junto Segue nós nas redes sociais Quem gostar Compartilha Curte Espalha pra geral Tamo juntão É nóis Tchau